Valmir Jordão fez um poema chamado Cidade Alerta, que é um musiqueiro como rock'n'roll. E essa semana passada eu fiz uma continuação da letra, no caso do poema dele, eu fiz uma segunda parte seguindo a mesma dinâmica de rimas e as pulsações. Ficou assim. Cidade Alerta, maníquos a solta, menina esperta, espera um beijinho. Mais um assalto, não estamos sozinhos, e do neon com uma gata, um carinho. Papai queria que eu fosse escoteiro, um virtuoso, um transcendental. Mas é que o choro fez minha cabeça, me transformando em anjo-andegrau. A coisa aperta, e a massa revolta, a vida incerta, pedras no caminho. O muro alto no mundo todinho, e do bem bom, o canalha daninho. Não vai nem vem, não nasci pra cordeiro, nem previsível, pessoa normal. Vou sem partido, sem morte ou igreja, me transformando, profeta do caos. 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 Me transformando, profeta do caos.